As brigas que ganhei, nenhum troféu Como lembrança, pra casa eu levei As brigas que perdi, esta sim Eu nunca esqueci, eu nunca esqueci Eu quero agradecer ao público aqui presente, quero agradecer ao nosso secretário de Cultura Que está fazendo essa festa maravilhosa, prestigiando a nossa cultura brasileira Muito obrigado secretário de Cultura, obrigado Dioniso, obrigado a todos vocês que ajudam a formar essa festa maravilhosa E quero agradecer aos meus componentes, a todos os grupos de cultura que estão aqui presentes E quero agradecer a vocês todos e convidar vocês pessoal pra vir prestigiar essa festa maravilhosa Que é a cultura brasileira, que é uma raiz que nós não devemos deixar morrer nunca Obrigado Dioniso, obrigado Lua e todos vocês que ajudaram a fazer essa festa aqui Obrigado vocês mesmo de coração, tá gente? E venham prestigiar nós, viu pessoal? E aí, que tá bonito? 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 E aí, bagunça bonita! E aí, bagunça! Quer clarça, uma deixa eu correr eu sou aqui inserido Quer tradição nordestina? Quer deожалуйста? É só puxar em dois filhos!